Música E aí, é a primeira vez que eu venho gravar um vídeo de favoritos do mês Se você tá assistindo esse vídeo no dia em que ele foi lançado, hoje é sexta-feira Segunda-feira dessa semana, foi dia 1º de dezembro Papai Noel já já tá aí, né? Ho, ho, ho E eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar todos os produtos e coisas que fizeram parte da minha vida Assim, intensamente em 2000 e... não, o que é 2014? Tô louca Que fizeram parte da minha vida intensamente em novembro Nem tudo aqui, algumas coisas são novas, mas nem tudo é novo São coisas que eu já tinha e comecei a usar e rolou amor, rolou paixão Então vamos lá, a primeira coisa é esse produtinho aqui da Kiehl's Que se chama Clearly Corrective Que eu visitei a loja da Kiehl's lá em Nova York Que é a primeira loja da Kiehl's, né? Que existiu no mundo E esse aqui foi um dos produtinhos que me foi indicado pelo meu tipo de pele Pelo meu tipo de problema com a pele, vamos dizer assim Aí, inclusive, vai uma dica muito legal pra você Se você mora numa cidade que tem Kiehl's Ou se você for pra uma cidade que tem Kiehl's Você pode ir na loja e fazer uma análise da sua pele ali de graça na hora, assim Algumas lojas pedem pra você marcar horário E aí lá eles perguntam... eles fazem uma medição da sua pele pra saber que tipo de pele é Eles fazem várias perguntas pra saber suas necessidades E achar os produtinhos que melhor combinam pro que você precisa Que melhor vão servir pro que você precisa Aí aconteceu isso comigo E esse aqui foi um dos produtos indicados pra mim Ele é um óleo clareador Eu nunca tinha usado um produto clareador na minha vida E eu tinha um pouco de preconceito Porque, né? Sardas E aí eu já pensava, meu Deus, vou botar um troço clareador na minha pele Vai clarear minhas sardas, vai ficar tudo estranho Uma parte clare... não sei, eu tinha preconceito E assim, sério, mudou totalmente a minha concepção Isso daqui é justamente pra dar uma clareada Mas não pra tirar as sardas Nenhum produto vai fazer isso, a não ser que seja feito pela dermatologista E tem ácidos e o caramba Que não é o caso Esse daqui ele dá uma clareada mesmo É um óleo, então ele vem tipo um conta-gotas Assim, ó, tipo, você põe o produto aqui Você aperta, põe o produto aqui dentro Você puff, puff, puff E aí cai o olhinho, você espalha É uma delícia Também tinha medo por ser óleo, por deixar minha pele oleosa Mas não, ele seca, pá, na hora, assim Você pode usar maquiagem por cima É uma coisa linda de Deus, assim, sério Estou adorando É lógico que o resultado é a longo prazo Mas assim, eu sinto um clareamento saudável Que dá um ar mais saudável, sabe? Principalmente quando eu tomo sol Que eu não faço e não posso E eu uso produtor solar Mas mesmo assim, se eu fico na praia no sol As minhas sardas ficam tipo muito escuras E isso daqui dá uma ajuda, sabe? Recomendo muito Seca na hora, ótimo O próximo produto é um perfume Ele não é lançamento Na verdade é um perfume antigo Que é o perfume da Prada Um amigo me deu esse perfume Um amigo muito querido Se você estiver assistindo esse vídeo, Mariano Saudades E esse daqui é um perfume clássico da Prada Ele inclusive não tem nome Chama Prada E assim, gente Eu não sei o que aconteceu com a minha vida Assim, pós esse perfume Porque eu não estou conseguindo usar mais nada Assim, eu estou revendo o perfume Que sempre foi o perfume da minha vida Por causa dele Ele tem um cheiro inexplicavelmente bom É como se assim Você fosse uma pessoa milionária Você passa E você se sente a pessoa mais rica do mundo Entendeu? Porque ele tem um cheiro bem suave Ele não é floral Nem é cítrico E nem é amadeirado O que ele é então, Carol? Não sei Mas ele tem um cheiro de limpeza Mas não é um cheiro de... É um cheiro inexplicávelmente bom Muito suave Mas ele fixa bem Então dá pra você usar à noite Todas as vezes que eu passei Alguém falou Nossa, que cheiro bom é esse? E quando isso acontece É porque o perfume é bom, sabe? Então estou apaixonada Se você está procurando um perfume novo Diferente pra você E quer investir Eu recomendo muito Não, é um perfume barato É um Prada No Brasil então é ainda mais caro Apesar de que agora o dólar está caro também Então... Mas assim É Natal já já, né? Estamos aí em dezembro É Natal Yeah! Jingle Bell Então se você quiser pedir de presente pra alguém Eu recomendo muito É muito, muito bom Muito bom Próximo produtinho Ó Gente Eu queria não... Talvez não dizer isso Mas eu vou dizer mesmo assim Compre isso Compre isso Sério Isso daqui são ampolas de cabelo Da Natura Eu recebi Acho que em setembro E deixei lá Parada E aí como eu cortei o cabelo Tô usando bastante Babyliss Não que eu não usasse antes Mas enfim Eu vi essa caixinha lá e falei Ah, eu vou testar Cara Que produto bom Sério Esse daqui é o Natura Plant Intenso Ele é de óleo de abissínia Seria óleo de abissínia O que importa saber É que a mampola capilar É concentrada de manutenção Que dá força e preenchimento Agora vou falar real Ó Nessa caixinha aqui Viam quatro ampolas Eu já usei duas Ó Ela vem assim Peraí Deixa eu arrumar pra mostrar Ela vem assim Ó Viam quatro Cara Nem sei o que dizer É uma ampolinha Com tampinha Que dá pra você usar Só um pedacinho Do... Um pouquinho do tubo E guardar a outra metade Pro meu tamanho de cabelo Funciona a metade Mas se seu cabelo for maior Talvez você tenha que usar tudo O cheiro é delicioso Bem cheirinho de Natura Sabe? Sabe cheirinho de Natura? E assim Você passa Como condicionador Você lava o seu cabelo normal Com shampoo E usa isso como condicionador Deixa de ir ali Durante o banho Três minutinhos E enxágua Seu cabelo Na hora que sai do banho Na hora Você sente a diferença Na hora que você tira o produto Ele já tá completamente macio Aí você vai secando Além do cheiro Que fica sensacional No cabelo O cabelo fica hidratado Assim Um pouquinho mais Consistente Como eu vou te explicar Ele fica bonito Brilhoso Nossa Sério Todas as vezes Que eu usei esse produto E eu fiz vídeo pra vocês Alguém me perguntou O que você fez no seu cabelo? Que produto você está usando no seu cabelo? Porque ele dá um brilho Surreal Recomendo muito E já tô assim Desesperada Porque quando acabar essa caixinha Eu vou comprar a próxima Porque é um produto maravilhoso Próximo é uma maquiagem Acreditem se quiser É a única maquiagem desse vídeo Comprei esse corretivo aqui Que é o MAC Complete Da Lancome Eu comprei em Nova York Mas ele vende no Brasil E ele é um corretivo iluminador Da Lancome Que vem assim ó Com aplicadorzinho de esponjinha mesmo A minha cor é a Light Buff E que corretivo bom Ele não tem uma cobertura muito pesada Então assim Esconde a olheira Esconde as manchinhas Mas fica com um aspecto natural Ele é iluminador também É um corretivo iluminador Então deixa um ar glow na sua pele E juro Ele é maravilhoso Porque não fica aquele reboco Sabe? Reboco Não fica E você passa assim Ele é gostoso É bem levinho de espalhar É um dos melhores corretivos Que eu já usei na vida E é difícil dizer isso E é verdade Outro produtinho É esse Produtinho aqui da Clinique Que eu não sei como ele chama em português Mas em inglês é Take the day off Que é um gel de limpeza Em óleo E ele serve Ele me foi recomendado Pela uma vendedora da Sephora Como um bom demaquilante Aí como vocês podem ver Eu já usei bastante dele Tá vendo? A embalagem tá na metade O que eu fazia? Eu pegava esse daqui Espirrava no algodão E começava a demaquilar Acontecia um negócio bizarro Ficava uma coisa branca E meu olho começava a arder Eu não entendia nada O que tava acontecendo E eu falei Putz, grila Eu vou voltar naquela hoja Vou matar essa mulher Porque eu podia ter comprado Outro demaquilante lá E ela me recomendou esse E eu gastei uma graninha Porque ele não é caro Mas assim Não é tão baratinho Quanto um produto de farmácia E não funciona Daí eu não acreditava E eu ia lá Tchá, tchá, de novo E fui gastando Gastando, gastando Até que eu me dei conta Esse produto é pra usar no banho Ou Na hora que você tá lavando o seu rosto Aí você passa aqui nas suas mãos Você começa a demaquilar seu olho Demaquilar a sua pele Como se fosse um sabonete líquido Só que ele tem óleo E o rímel vai saindo Lindamente Sai tudo Você lava depois seu rosto ali no banho E quando você sai do chuveiro Você não tem mais nenhum resquício de maquiagem Acabou Acabou ter que tirar a maquiagem antes do banho Com algodão Acabou sair do banho com aquele olho de panda Tudo preto Acabou Você passa daqui rapidinho Sai tudo Você sai do banho nova Sério Mudou a minha vida É maravilhoso Vende no Brasil Recomendo É incrível Se vocês conhecerem inclusive Outros produtinhos desses Que tiram a maquiagem no banho Por favor Me indiquem Porque eu quero testar todos que existirem no mundo Porque isso aqui facilita a vida De uma forma Que assim Quando você nasce Você já tem que ganhar um desse Na maternidade Entendeu Tipo O médico tinha que te dar esse produto Porque Muda a vida Entendeu Muda a vida da pessoa E se for homem Você tem que ganhar um desse na maternidade Pra dar pra uma mulher que você conhece Entendeu Pra ser uma pessoa Pra sua namorada Pra sua amiga Pra sua mãe Pra quem você quiser A sexta coisa É um livro E é um livro que eu estou lendo no meu iPad Por isso eu vou mostrar aqui pra vocês Que é o livro Não sou Uma dessas Da Lena Dunham Dunham Não sei como se fala Esse sobrenome direito Mas é autora de Girls O seriado A Lena Foi uma personalidade Que me fez mudar de opinião Algumas vezes Sobre ela Desde que eu a conheci Ela Eu amava a Lena Achava ela genial Assim Primeiro porque eu sempre gostei de Girls O seriado E achava lá Meu Eu achava Como essa menina criou Escreveu um seriado Desse Tão bom E ela ainda atua no filme Atua no seriado Ela já fez vários filmes Como atriz também Aí eu comecei a pegar a bode dela Sei lá Comecei a ler umas coisas Comecei a ver ela pintando muito cabelo Nada quanto quem pinta muito cabelo Juro Acho incrível Mas eu não sei Parecia Não sei Eu via no Instagram Eu sigo a Lena no Instagram E não sei Comecei a me dar um bode Gratuito Sabe Aí eu comecei a ler esse livro E estou apaixonada pela Lena de novo Não sei quanto tempo vai durar Mas está durando É Isso daqui é Uma biografia Dela Enfim É um livro que ela escreveu Que chama Não sou uma dessas Uma garota conta tudo O que aprendeu E eu diria que esse aprendeu É Poder ser facilmente substituído Por viveu É um livro um pouco polêmico Tem umas partes do livro Assim que eu fiquei um pouco chocada Que eu fiquei tipo Vou ler de novo Peraí É sério Tipo Ela conta umas coisas assim Ela fala abertamente Sobre tudo Assim Sexo Amor Trabalho Os primeiros namorados É uma biografia Porque ela vai descrevendo a vida dela Assim Como a internet entra na vida dela E ela é uma garota assim Que tem um Uma 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 Ela não é uma pessoa Ela é normal Mas ela não é normal Entendeu Tipo Ela é uma mina além Eu acho Sabe Ela não é uma garota convencional Sabe Ela tem uns pensamentos Muito loucos É Você vai acompanhando Como ela enxergava a vida E as coisas que ela foi vivendo E você vai entendendo Como que ela se tornou Uma gênia Um gênio Vamos dizer assim Que é uma garota Que fez algo de diferente Que eu não fiz Nem você Talvez tenha feito Se você fez Meus parabéns Mas é uma pessoa Fora da média E aí eu estou lendo aqui no iPad Eu já estou bem na frente Estou quase acabando o livro E estou amando A lenda é uma personalidade Que eu acho que Tem o que dizer Porque É isso É uma pessoa que tem o que dizer Que tem uma história bacana E ela tem pensamentos legais E eu estou gostando muito de ler É da Editora Intrínseca E ele está custando Tipo Trinta reais Algo assim Mas como eu comprei para o iPad Foi tipo Dezenove Sei lá Dezoito E é isso Recomendo Se você quer ler um livro legal Assim nas férias Não é um livro levinho Assim Ai que história Não é um livro de história É uma biografia Apesar de ser escrita em primeira pessoa Por ela Mas é a história dela Então se você quiser ler um livro legal Assim nas férias Algo que tenha Que te faça pensar Que te faça rever Alguns conceitos seus Eu recomendo Muito bom Lena Me segue no Insta E me chama para participar de Girls Entendeu Eu tinha esse sonho Eu vou contar Quando eu estava em Nova York Eu via várias meninas na rua Que pareciam as protagonistas de Girls Sério Tem aquelas Aquelas pessoas existem em Nova York E eu ficava imaginando Durante a minha Seis meses que eu morei lá Eu via alguns seriados sendo gravados E tal E eu pensava Meu Deus Se for Girls Eu vou dar um jeito de falar com a Lena Eu vou pedir Eu imaginava que ela ia me convidar Entendeu Para participar de Girls Eu não estou zoando A minha música favorita Do mês de novembro Foi Blank Space Da Taylor Swift Eu estou assim Completamente Louca pelo CD novo dela Eu preciso inclusive Comprar o CD físico Porque eu só comprei no iTunes E eu quero muito CD físico Por causa das Polaroids Que vem e tal É gente Essa música Sei lá Eu juro Eu ponho um clipe E às vezes eu estou trabalhando E aí eu paro Só para ver o clipe de novo Porque é muito genial Que música incrível É uma pegada legal O clipe é incrível Eu amo a letra Eu amo o propósito da música Que foi tipo uma crítica Que a Taylor Não é uma crítica não Mas uma resposta Que ela quis dar Para todo mundo Que acha que ela é Uma louca conquistadora Que sai com um milhão de caras E tem dates E destrói tudo E ela inclusive disse isso Lá no show Que ela fez no Rooftop em Nova York Que ela falou É muito engraçado Porque enquanto as pessoas pensam Que eu estou lá Tendo dates Com caras incríveis Que vão acabar em dois dias Na verdade eu estou assistindo Uma maratona de Friends Com os meus gatos na TV E é mais pura verdade Quantas vezes a gente ficou com caras No passado Viu Gustavo E as coisas iam acontecendo Na vida E você já não estava mais Depois estava de novo E não estava mais É normal Você estava vivendo E eu achei um jeito genial Dela responder tudo isso Sabe Todas as capas de revista Que dizem que ela é uma pegadora E não acredito nisso É óbvio Ela fica com vários caras Nem acho que são vários Mas a gente sabe De todos os caras que ela fica Então parecem vários E mesmo se ela ficasse com cara por segundo O problema não é nosso Não tem nada a ver com a nossa vida E eu achei uma resposta Genial Uma resposta digna de Taylor Swift Eu amo a música E a minha parte preferida desse clipe É aquela cara de psicopata Que ela faz assim chorando Que é mais ou menos assim Olha Ficou com medo? Eu sou fofinha, juro Sobre o meu serial preferido do mês É Once Upon a Time Eu não vou me prolongar Para falar sobre isso Eu já estou declarando o meu amor descarado Sobre esse seriado Em todos os lugares que eu posso Então se você não conhece Não sei Entra no blog Eu vou deixar o link Você vai ler lá o que eu tenho a dizer Com as minhas cenas preferidas do seriado E assiste Porque é sensacional Maravilhoso Beijo, tchau Não vou mais falar sobre isso Porque estou me prolongando Eu amo Once Upon a Time Eu amo, amo, amo Capitão Hulk Um beijo Você é maravilhoso Quero casar com você agora Agora E pra terminar O meu filme preferido Não é um filme novo É um filme bem antigo Mas eu só assisti ele agora E eu amei Que é esse filme aqui Que chama Julie and Julia Que é o filme sobre a Julia Child Que é aquela cozinheira mega famosa É uma velhinha que cozinha de pérolas E o filme é uma graça É um filme gostoso de ver A Amy Adams faz o filme Que é uma atriz que eu amo Que é super fofinha E aí basicamente a história é assim Vou falar bem rapidinho Sem spoilers Ela é uma mulher que está meio Saco cheio assim Da rotina Ela mora em Nova Iorque Num bairro não muito bom E ela decide Ela tem um blog E é muito tempo atrás Então na verdade ela não tem um blog Ela cria um blog Porque ela decide fazer Uma receita por dia Do livro da Julia Child E ela cria esse blog Para mostrar as receitas E aí o blog começa a dar certo Ela começa a receber comentários E aí bom Aí vocês vão assistir Acontecem várias reviravoltas no filme E em paralelo com a vida dela Mostra a vida da Julia Da Julia Child Que é interpretada Interpretada pela Mary Streep Que não dava para não ser bom Porque se tem essa mulher Em algum filme O filme é bom Entendeu? E ela é um dono Você é mulher Sério gente É genial É genial O filme é muito fofo É um filme delicioso de ver Não é um filme de amor Mas é um filme fofo Você entende? É um filme que fala sobre a vida E as coisas que você gosta de fazer E sobre seus conceitos E não é um filme Ai que filme chato É um filme gostosinho de assistir Recomendo muito Assista Se você não viu Você vai amar Fato Então é isso Esses foram os meus favoritos De novembro Na verdade eu tive vários outros favoritos Tipo de comida E outras coisas Mas tá bom né Já tem uma lista aqui razoável No próximo mês eu trago Dezembro né gente Natal Só vou trazer o peru Entendeu? Vou trazer chocotone Vou trazer todas as comidas de natal Pra ir pra esse vídeo de favoritos De dezembro Então eu resolvi poupar E deixar só essas coisinhas Pra esse mês Não tem comida Mas eu sei Ai chega de falar de comida né Tá bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se vocês tiverem também Alguma coisa que vocês testaram Usaram E se apaixonaram Em novembro Deixa aqui nos comentários Pra mim Por favor Porque né Eu fico aqui indicando coisas pra vocês Mas também quero que vocês indiquem coisas pra mim Pra eu poder né Usar coisas boas Se você gostou desse vídeo Por favor Dê um like E assine o canal Pra você assistir tudo antes Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma